Hoje você vai aprender. Hoje nós iremos falar da Damon House, uma das casas mal-assombradas mais famosas dos Estados Unidos. E é macabro as coisas que aconteceram lá. Eu vou trazer pra vocês um curto documentário pra vocês entenderem que o mundo espiritual é real. As coisas são verdadeiramente sinistras. Mas claro, antes de iniciar o vídeo, eu peço encarecidamente pra você deixar o seu like. Isso ajuda a divulgar esse projeto, fazer com que mais pessoas alcancem esse canal. Peço pra você também se inscrever se não for inscrito, compartilhar esse vídeo com seus familiares e amigos, tá? Até mesmo porque o que você tá assistindo não é só entretenimento, mas também é sabedoria, né? As coisas as quais eu vou ensinar pra você hoje, por exemplo, você pode aplicar na sua casa. Eu vou ensinar muita coisa que você não encontra em lugar nenhum, tá? E quem quiser conhecer o meu trabalho, links na descrição. As vagas foram abertas. Já não tem mais 20 vagas como era antes, tá? Tem que verificar a disponibilidade de vagas. Você conta com o meu contato pessoal, você aprende a caminhar com as próprias pernas, desatar esses amarros do sistema. Aprende caso alguma coisa aconteça com o Brasil, como se precaver, como prosperar nessa lambança que é o Brasil. Link aqui na descrição. Ponto principal, você vai ver o testemunho dos alunos, vale muito a pena. Tá aqui na descrição do vídeo. Eu vou rodar esse documentário e nós vamos debater e falar sobre esse assunto e eu vou explicando pra vocês, tá? Pois bem, essa casa, a Demon House, ela já apareceu no seriado sobrenatural, né? Supernatural, lá nos Estados Unidos, dos irmãos Winchester. Ela já apareceu em filmes de terror, como Atividade Paranormal. E apareceu em documentários. Já apareceu em canais de pessoas famosas. E a única solução que o governo encontrou foi demolir essa casa. Porque os caras levaram para, levaram tudo lá e não conseguiram dar cabo. Vamos acompanhar esse documentário e eu vou pausando e explicando pra vocês aqui, tá? Olha só. Você conhece a história macabra da casa dos 200 demônios? Essa casa simples localizada no Indiana. Essa casa era tão perigosa que foi investigada pela polícia e o único jeito que acharam... Essa casa era tão perigosa que foi investigada pela polícia e o único jeito que encontraram foi demolir essa casa, tá? Para acabar com tudo. Porque não tira a casa. E essa foto que você está vendo agora foi tirada por um dos policiais. E essa foto, ela foi tirada por um dos policiais. Como é que essa foto saiu? Eu vou explicar pra vocês. Meu, os caras levaram o médium, levaram o padre, levaram o pastor. Os caras fizeram de tudo, né? E aí eles decidiram lacrar a casa. Lacrar. Selar todas as janelas. Selar todas as portas. E aí quando eles terminaram o serviço, o último policial que estava finalizando o serviço, ele notou estranhamente uma imagem de uma pessoa dentro da casa. Só que ele contactou os policiais auxiliares. Ninguém estava dentro da casa. Já tinham fechado tudo e apareceu essa imagem aí. Que dizem que é um poltergast, tá? Que é um demônio, um fantasma que apareceu aí. Então olha que coisa curiosa. As primeiras ocorrências foram de uma família que morou um tempo no local. Os caras morando com três filhos e a mãe e a avó, né? Meu pai amado, velho. Numa casa mal assombrada, hein? A coisa estranha que a família presenciou aconteceram logo depois de se mudarem. Eles ouviam barulhos estranhos vindo do porão. Agora eu vou dar um adendo aqui. Aqui eles estão falando o seguinte. Essa família que tem imagens, a imagem que você viu é dos familiares que moravam ali. O que acontece? A primeira ocorrência, a primeira ocorrência de atividade paranormal nessa casa estava relacionada ao porão da casa. Ao porão. E aí o que acontecia? O pessoal ouvia barulho no porão. Parecia que tinha alguém dentro do porão. Escutavam pegadas. Escutavam as pessoas abatendo as coisas. Eles trancavam a porta do porão. E muitas vezes de madrugada eles escutavam as pessoas subindo as escadas até chegar na porta que dava acesso ali à cozinha, tá? Nos Estados Unidos, o porão é uma coisa muito comum. Muito comum mesmo. Eu, particularmente falando, eu acho um absurdo. Por quê? Porão é um lugar que não tem janela. Porão é um lugar que é subterrâneo. Não tem janela. A luz do sol, ela é o inimigo número um de Poltergast. Então se você tem uma casa com muita entrada de luz, dificilmente você vai ter alguma aparição ali. Agora o que é o sótão? O sótão é uma construção subterrânea. Então não tem janela. E aí você tem todas as condições bíblicas para maus espíritos. Se você pegar Levíticos, Levíticos nos ensina sobre maus espíritos. Eles falam o seguinte, tá? Se você tem uma região que não tem luz, não pega luz, uma região morfada, e sim, todo porão é morfado, porque não tem circulação de ar direito. Uma região morfada. Se você tem uma região úmida, tudo isso são fortes indícios daquele lugar estar impuro. Lá em Levíticos, na Bíblia, não é se falado entre demônios, mas deve ser falado sobre impureza. E a impureza sempre é lugar que não toma sol, lugar muito úmido, e lugar principalmente com fungo. E aí eu te faço a pergunta, qual região numa casa tem a maior quantidade de escassez de sol, umidade e fungo, se não o porão? Principalmente nos Estados Unidos, tá? Principalmente nos Estados Unidos. Então, né, já é sabido que o porão, todos os porões, eles têm grandes quantidades, e é frio. E outra coisa, o porão é frio, tá? Existem grandes quantidades, todos os cenários necessários para a manifestação de um poltergast, para a manifestação demoníaca, elas se cumprem no porão. Por isso que nunca é bom você caçar nhaca no porão, três horas da manhã, caçar lá no porão, ver por que que tem um barulho no porão. Não faça isso, tá? Eu nem recomendo que você tenha porão. Porão não é uma coisa agradável de se ter. Mas, né, nos Estados Unidos é cultural, é um âmbito cultural. Os barulhos pareciam que tinha algum porão batendo com alguma coisa no teto. Eles não só ouviam, como também sentiam as pancadas no chão. E muitas das vezes, durante a noite, a família ouvir que parecia ser alguém subindo do porão até a casa, andando um pouco pelo local. Depois, o barulho parava. Quando ele... É aquilo que eu falei. É aquilo que eu falei. A maioria das vezes, a maioria das vezes, tudo começa no subterrâneo. Pensa um pouco. O subterrâneo é a região do inferno. O subterrâneo é a região do inferno. A superfície é a região da terra dos seres humanos. E a região mais alta é a região de Deus. É assim, eu estou simplificando a coisa, pessoal. Então, o subterrâneo nunca é boa coisa. Eu vou contar uma coisa para vocês. Mas vocês não fazem ideia de quão mal assombrado que é as minas de extração de ouro. Vocês não fazem ideia. Pelo menos hoje em dia, hoje em dia, existe uma coisa que eles fazem. Depois eu vou contar para poder expulsar demônio no subterrâneo. Mas basicamente é o seguinte. Nos Estados Unidos, lá para 1960, 1970, foi o final do período da busca pelo ouro. Foi o final. Porque a partir desse momento da década de 70, começou a grande revolução Pararapururu, Coelhinho da Páscoa industrial. Então, você passou a ter grandes tratores, máquinas de perfuração. Então, explorar o minério, explorar o ouro, ficou muito mais fácil utilizando equipamentos. Mas antigamente era o quê? Era o cara, ele usava um tipo de picareta, botava um chapéuzinho com uma lanterna e ele ia dentro da caverna e ia se aprofundando para poder fazer a escavação de ouro. Pois bem, o que eu quero que você entenda? Quantas minas, quantas minas que não foram abandonadas nos Estados Unidos? Existe até um documentário que fala sobre isso. Quantas minas que foram abandonadas e foram seladas. E você vê o aviso nas minas assim, não trapace risco eminente de morte. Os caras não estão lacrando a mina. Quantas vezes, sabe, não é uma coisa de estudiar, elas foram lacradas, lacradas. por quê? Porque os mineiros, eles começavam a minerar o ouro e começava a aparecer em entidade. Existe um jornal do ano de 1940, lá em Las Vegas, onde simplesmente um fazendeiro descobriu uma mina repleta de ouro. Mas, nessa mina, à noite, aparecia em entidades às quais ele não sabia explicar o que era. Dizia ele ser homens lagartos. E aí, houve um anúncio no jornal de Las Vegas que o fazendeiro estava dando uma recompensa para as pessoas que conseguissem livrar aquele lugar daquelas entidades. E, fato curioso é, o fazendeiro e a sua família tiveram que mudar de lugar. Quem comprou essa mina de ouro foi o governo americano. E o governo americano, ainda assim, você acha que ele foi explorar ouro? Lugar lotado de ouro, não. Começou a terra a formar o lugar, chegavam caminhões e caminhões de terra para cobrir o lugar e está com um belo de um asfalto em cima. Um belo de um asfalto em cima. Então, quantos documentários que não tem de minas que foram abandonadas por estarem amaldiçoadas? Isso aí é comum. Então, regiões subterrâneas não é uma boa coisa. Eu quero que você aprenda sobre isso. os barulhos, eles ficavam com muito medo de sair do quarto para ver o que estava acontecendo e só saíam quando amanhecia. Depois de algum tempo, as coisas começaram a desaparecer e no começo culpavam o outro pelos sumiços dos objetos. O filho mais novo da família começou a ter o costume de conversar com um homem de conversar. Deixa eu só falar uma coisa aqui. Olha que coisa interessante. Um dos relatos daquela família que estava morando na casa é que os objetos sumiam. Então, você imagina, você tem um carro, aí você tem um lugarzinho para colocar a chave. Aí, todo dia, você chega do serviço, você pega aquela chave, coloca naquele lugar. Você sabe onde a chave está. E na hora que você vai trabalhar, cadê a chave? Aí, a primeira coisa que você vai fazer é você vai culpar o seu irmão, culpar o seu primo, culpar a sua avó, sua mãe. Ó, você pegou a chave ali? Não, não peguei. Aí você pergunta para o outro. Não, peguei. E a chave desaparecida, aí você começa a revirar a casa. Aí você procura debaixo da cama, procura no armário, nas roupas que você está lavando e nada de encontrar a chave. E você deixou ela naquele cantinho ali. Aí, de repente, passou mais ou menos uns 40, 50 minutos, uma hora que você está pesquisando. Aí você fala assim, ô meu Deus, me ajuda a encontrar a minha chave. Incentivamente, você fala isso. Aí quando você volta, a sua chave está no mesmo lugar, naquele lugar. Aí você fala assim, ah, isso não é real. Existe um livro chamado São Cipriano. É um livro de abórdia. Meu irmão, não leia esse livro. Eu nunca li, nunca li. Nem cheguei perto desse livro. Não recomendo que leia. Nesse livro, São Cipriano, ele ensina as pessoas a se tornarem invisíveis. Não é que você, inclusive, se tornarem lobos, as pessoas se tornarem animais. Não é que você vai se transformar no animal. Por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Ah, no livro ensina você a virar um lobisomem. Você não vai virar um lobisomem. Acontece que as pessoas que olharem para você vão ter aquela imagem. Tinha um caso no passado, alguns anos atrás no Brasil, de Lázaro, que fugia com o livro do São Cipriano nos seus braços. E o que ele fazia? Chegava ao exército, às vezes, 18, 19 soldados, eles cercavam uma casa. Eles tinham certeza que Lázaro estava naquela casa. E, de repente, eles entravam na casa e não encontravam ninguém. E Lázaro fugia. E aí você tem relatos de pessoal do exército. Estão falando e ninguém encontrava o que era. E qual que é a questão? Esse livro torna você invisível. As pessoas não conseguem te encontrar. E aí, é claro, Lázaro teve um fim trágico. E aí o que acontece? Um dos relatos de entidades é o sumiço de coisas. O sumiço de coisas. Você vai lá, a sua blusa some. A chave do carro some. E aí, de repente, de repente, passa um dia ou dois, passa um tempo, a coisa volta a aparecer. Isso ocorre, já é um sinal de que a coisa está maligna. Agora, o que acontecia nessa casa era o tempo todo. E aí, outra coisa, tinha uma criança que falava que tinha um homem que vivia dentro do guarda-roupa dele. Inacreditável. Crianças mais velhas começaram a conversar e se com uma voz muito grossa como de um adulto que ficavam indo para o nada. E teve uma vez que a filha mais velha foi jogada de dentro do banheiro no corredor. ainda foi arremessada do banheiro para o corredor, cara. A coisa, ela é sinistra. Ela é sinistra. E aí, tem uma foto da última família que morava nessa Demon House. Essa casa, ela apareceu em episódio de sobrenatural, ela apareceu em filme, em documentário. Olha pra tu ver. No meio do inverno, a casa foi cercada por moscas varejeiras. No meio do inverno, meu irmão. A casa ficou escura por fora devido a tantas moscas. nenhuma outra casa da vizinhança acontecia o mesmo. Muitas vezes, os caras acordavam e encontravam pegadas molhadas na casa. Pegadas que acabavam no meio do nada. Eles chamaram a polícia, mas a polícia era desconfiar com o próprio relatório. Mas depois de investigarem o porão... Eles chamaram a polícia, a polícia, ela começou a fazer uma investigação. A primeira coisa que a polícia fez foi desconfiar dos moradores. Muitas vezes, os caras querem fama, glória. Muitas vezes, os caras têm um problema psicológico. Então, a primeira coisa é de forma sensata. O policial estava desconfiando das pessoas. Só que aí, os princesses foram investigar a casa. Aí, eles viram o que era a casa. Os caras chamaram um padre, chamaram uma médium, e a médium não conseguia nem entrar na casa direito de tanto demônio, cara. De tanto demônio. Enxergava de demônio por todo o outro lado. A família se mudou e a polícia junto com o padre continuou investigando a casa, só que os policiais perceberam que era menor que a polícia. A família se mudou e aí, continuou a investigação tanto pela questão do padre quanto da polícia. Aparecia no chão. Essa pegada, segundo eles, não era de um tamanho humano. Além de uma gosma, começaram a aparecer. Olha só. Os caras investigando na casa encontraram uma pegada de alguma coisa que é maior que o ser humano, meu irmão. Dentro da casa. Alguma coisa que era maior que o ser humano. E ainda encontraram uma gosma. E gosma tem a ver com entidade, tá? Tem a ver com entidade. No final da investigação, quando todo mundo estava fora da casa, a casa já estava lacrada, trancada, um dos policiais tirou essa foto aqui. Aí, em 2018 a casa foi comprada por um investigador paranormal. Em 2018 foi comprada por um investigador paranormal. e depois de presenciar acontecimentos muito ruins, ele mandou demolir a casa. Ou seja, o cara comprou a casa, gravou um documentário, o cara que comprou essa casa presenciou a malignidade nessa casa e depois decidiu demolir essa casa. Olha pra vocês verem. e esse cara que comprou a casa ele obteve os direitos de imagem, né? E ele gravou e fez um documentário. Um documentário sobre a casa. Hoje, essa casa é conhecida nos Estados Unidos como Demon House. e é uma das casas mais mal-assombradas do mundo. Ela foi o único jeito que os caras tiveram, inclusive com o cavalo do governo, o único jeito que eles tiveram pra poder acabar com a maldição era demolindo a casa. Era demolindo a casa. Agora, como é que maldição, como que ocorre uma maldição? Eu vou te falar. Por exemplo, você lembra da Segunda Guerra Mundial? Você lembra do bigodudo perseguindo os judeus? Sabe aquele lugar onde os judeus morreram, sabe? Eu não quero falar a palavra aqui. Você acha que se você construiu uma casa naquele lugar onde tinha câmera de gás e morriam, matavam centenas de pessoas por dia, você acha que se você construiu uma casa ali em cima, você acha que você vai viver feliz ali? Não. Então, o que torna uma casa mal-assombrada? O que faz com que... Irmão, primeira coisa, o que torna a casa mal-assombrada na grande maioria das vezes, deixando isso aqui bem claro para vocês, é uma energia muito forte, é um sofrimento muito forte. Então, é um lugar que teve algum tipo de chacina, é algum lugar no período colonial, houve alguma guerra, alguma coisa, é um lugar... Eu vou contar uma coisa para vocês. Eu me lembro bem, me lembro bem, que eu cheguei a visitar uma casa numa cidade do interior e nessa casa ela ficava em frente ao lugar do comércio dos... Eu não posso falar a palavra aqui, né? É... O comércio dos escra... Parará por o coelhinho da Páscoa, vos. A casa ficava em frente a esse lugar. e a casa era tenebrosa, o ambiente gelado, coisas se mexendo. Por quê? Porque ficava ali perto, porque ali eles davam cabo nesses caras e vendiam, né? Pesado. Então, assim, todo lugar que teve sofrimento, você não tem paz de espírito. Você não tem paz de espírito. E muitas vezes, quando você vai comprar uma casa, você não sabe disso. Então, tem que tomar um certo cuidado, um certo cuidado. Então, os caras compraram uma casa e essa casa provavelmente já era amaldiçoada, porque quem comprou, ele não construiu, né? Então, o cara que construiu já vendeu e o que estava embaixo de um terreno, você pode ter certeza que se você começasse a escavar o terreno, você ia encontrar centenas de ossados. Por isso que eu digo para vocês, né? Tem regiões que são amaldiçoadas e muitas vezes essas regiões são amaldiçoadas, essa carga energética por causa do sofrimento. Então, assim, o mundo espiritual ele é muito real, muito real mesmo. Esse tipo de coisa acontece, e acontece o tempo todo. Muitas vezes, nós tampamos os nossos olhos, tá? Espero que esse vídeo tenha elustrado a mente de vocês, trazido alguma informação útil, tá? Peço encarecidamente para deixar o seu like extremamente importante, você compartilhar esse vídeo. E quem quiser conhecer o meu trabalho, as vagas estão abertas, já não tem mais 20 vagas, mas você confere na descrição aqui do vídeo, você vai ter o meu contato pessoal, da minha cara tapa e você vai aprender a andar, a engrenar a sua vida, mesmo nesse mar de lama que é o Brasil. Vale, vale muito. Tem coisas que eu não posso nem citar aqui no canal, quiser eu poder citar, mas nem eu não posso citar que são coisas que vão valer muito a pena, tá bom? Bom, vou ficando por aqui, fique na paz. Tchau, 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 tchau.